A Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico da Câmara avaliou dois projetos de lei em reunião virtual. Entre os PLs, o 3558 de 2014 e de autoria do vereador Gilvan Passos, do PSD, sobre ticket de zona azul. Presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSD, comenta o parecer contrário ao projeto. Onde é que nos parecer contrário a esse projeto do colega vereador Gilvan Passos, devido à questão de entendermos a propositura que foi votada no ano de 2018, já instituída como lei, e isso não prevendo esses talões presenciais, talões que acaba sendo um material também, que não é sustentável, e entendemos o momento também pela questão pandêmica, que não se faz necessário essa utilização de um acesso de contato físico. Então, permanecemos pelo parecer contrário ao PL do colega vereador e demos a ideia de desse segmento junto ao projeto instituído no projeto do ano votado em 2018. Legenda Adriana Zanotto